Salve rapaziada, boia becky trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação a análise de um compilation brabíssimo do Big Mike no Ana Rosa Exatamente, compilation das melhores rimas do Big Mike na batalha do Ana Rosa Lá basicamente, pra quem não sabe, é uma batalha do qual eu organizo E agora que estamos de feras, vai ter vários vídeos de compilation de vários MCs com as suas melhores rimas As suas fatalities, seus momentos fodas do ano de 2022 no Ana Rosa Claro que é muita coisa de alguns MCs, inclusive do Big Mike Então os vídeos são mais reduzidos e colocam realmente aquilo que é muito foda do MC Terão outros ainda, talvez do Yongui, do Guri, do Liu Vi, do Lich, por aí vai Fazer vários, tenta fazer um a cada 4 dias E eu tô trazendo esse porque eu acho que faltou um vídeo pra eu poder falar do Big Mike, tá ligado? O cara ganhou o Nacional e eu não consegui nem falar as coisas que eu queria falar Porque não podia reagir aos vídeos do Nacional Então não vou só apenas reagir e analisar essas rimas aqui Como também vou falar sobre o Big Mike e a trajetória dele, fechou? Deixa o like, se inscreve, bora E vai ver o vídeo original que vai ajudar muito a gente, fechou? Bora Melhores rimas do Big Mike na batalha do Ana Rosa de 2022 3, 2, 1 Essa batalha é foda Eu sou um cara que só siga em frente, por isso que eu sempre chego junto Ganhando, perdendo, rimando, batendo, apanhando, eu sempre vou ser o assunto O que eu aprendi é o hip hop Só que eu sou o assunto pros meus Corre não é pra tá no training top Corre não é do trend Não faço esquema de pirâmide Pois essa tecnologia de construção eu já adquiri antes É, tipo a pirâmide de cabeça pra baixo Eu sou o cara que vira cena Eu sou o cara que não deixa rastro Eu sou o cara que antes era presa Eu sou o cara da camisa em sina Eu sou a presa que era caçado Hoje em dia a presa é assassina Hoje em dia o parça o bus não passou e pra mim já passou A diferença entre eu e você é que eu levantei e fui andando e você não caminhou Essa aqui é a fita meu mano Você entendeu porque caminhar pra mim é um esporte Eu não quero ser dono de nada Dono de onde eu vim é quem quer fazer os outros de mascote Eu já falei que eu não falo de dono em questão de propriedade Eu não quero ter que ficar não repetir isso pra reforçar sua intelectualidade Eu já disse que eu não fui andando realmente porque eu me sinto em casa Eu não fui andando do ponto porque eu conto como a queda cultural Eu tinha que tá onde eu dava Você tinha que tá onde você tava Mas não basta só tá Você tem que representar quando você falar essa palavra Realmente meu mano Não é de propriedade Porque você não é único A sua mente é uma propriedade privada Por isso que você não se dá bem com o público Eu me dou bem com o público Me dou bem com os meus demônios Tanto que eu sou único Eu me dou bem com o público E a minha mente é o meu próprio patrimônio Você não tá entendendo E pra pegar as minhas rimas faz a conta lá da Nazaré Tedesco E do jeito que eu tô rimando Ano que vem os cara vai ter que me dar o prêmio da Unesco Obrigado por outro cara Eu mesmo sei que eu sou gênio Basta que é bom pra porra também Tubarão também é outro doente mano O que é o meu próprio patrimônio? Então, digamos que você falou pra mim Que você me pisa como eu fosse o piso Realmente eu sou igual as ruas de São Paulo Cheio de um buraco, mas eu fui feito no improviso E não tem nenhum rolo com pressão pra passar em cima de mim E não tem jeito de eu ser mais fichado Mais fichado do que isso aqui Por isso que eu respondo Por isso que agora eu desligo seu transponder E você vai sumir, não importa mano Entre os sete mares, eu vou virar rei dos MC Na recuperação da hora, seu animal contraditório Na primeira fase eu só provo ao final Né não? Por isso que eu faço Mas afinal, depende do que eu rima em cima desse instrumental Você é a prova final Eu sou o final da prova Onde você acha que acabou, eu te aplico outra nova Isso aí é muito boa, mano Eu tô pensando com consciência E sempre com constância Sei que quando eu falo que eu sou assunto Por onde eu passo, parece arrogância Mas eu sou o cara que sou humilde, seu pé no chão Por isso não espere que eu vou meter essa Eu sou assunto, porque quando sai eu sou falado Mas quando eu chego na roda, acabo com a conversa O grafista é muito bom, mano Sou você o assunto que encerra o assunto E só falo quando é o meu local de fala Até porque, meu mano, aquilo que a rua me ensinou E também reaprendi com o freestyle Nada vai ser superior ao meu silêncio E quando eu abro a boca é pra falar Só o que me cabe Só o que te cabe Essa é a verdade Sempre habilidade Incapacidade Sei que meu local de fala é pular da bala Por isso não depende da minha localidade Eu sou um cara que sempre foge do padrão E nunca se encaixa do comum Eu falo em qualquer lugar Em qualquer esquina e batalha Pois falaram pra mim que eu não falava em lugar nenhum Falavam que eu não pisava em lugar nenhum Falavam, falavam e eles não faziam Hoje eu sou igual coragem Eu sou de lugar nenhum Por isso que aqui a gente nota E quem falava que eu não pertencia em lugar nenhum Foi que eu vi quem era o cachorro idiota Quem é o cachorro idiota? Quem determina isso? Será que é o Ostácio Esmungão? Ou será que ele tá em outro ponto dessa casa? Sendo dono e tendo outro ponto de visão? Ou será que ele é o cara que tá sempre sentado? E infelizmente era na paz de monge Eu realmente sou o Coragem Porque quando me criticam Eu enxergo o perigo de longe Muito foda O grafista me mandou muito na próxima Como o preto enxergava o problema de longe E eu sei que nem sempre é assim Às vezes era coragem Às vezes é Muriel Quando ele enxergava de longe Eu via que o problema tava em mim É foda É uma coisa pra fazer E esse que improvisado Eu vi o problema de longe O pessoal igualzinho está assustado Porque são bandos de acomodados Será que você não fica animado? Eu tô nesse ponto de visão Será que você não fica animado Quando percebe que o mundo não é uma animação? Eu percebi que eu era o problema O problema da cena O nome dele é Bigão Mas quando percebi isso Eu fiquei animado Porque se eu sou o problema Eu mesmo sou a solução Me sinto ambientado A lugar algum É claro que eu sou feio Sou imperfeito Pois eu aprendi que a perfeição Leva pra lugar nenhum E quando você transita pela rua Realmente é pau no cu do Bolsonaro Você se sente o beco do Batman Porque o nome é de favela Mas tudo que vende é mais caro Os dois, mano Essas batalhas Big Mike, Graffiti Big Mike, Tubarão Não dá, mano E quando essa rima Você falou do Bolsonaro Falou que é mais caro Agora eu não me altero No beco do Batman O que eles vendem é mais caro Mas na batalha de rima O que eu entrega é mais sincero E é por isso mesmo Que é que você tá na ginga O seu sanguíringa Eu falei do Batman Porque MC Cauã Vai perder pra uma tese coringa Que na minha frente Eu já tô vendo tubarão Você fala do Cauã Você não é caunático Igual a situação Sua mente tá na prisão Só que você não tem a capacidade De me responder uma rima Você vai perder a casa Vai batalhar Elemento surpresa É você chamar sua alequina Não é o chamar minha alequina É o pegar um papel E chamar minha lírica Você falou de prisão Eu sou tipo o prison break Eu não vi o esporte Que tá dentro da Olimpíada Eu consegui revolucionar Uma coisa que eu tinha Esse moleque é um louco Ele junta tudo, velho E é por isso a gente tira o fraco Para tornar forte Transmitindo vida através da morte Mas eu tenho a outra ler Para eu alcançar E você não cumpriu seus papéis Chamar a Olimpíada São 100 continentes Mas antes deles brotarem Eu já ganhei os seis anéis Foda A resposta do tubarão é boa também É uma questão de sorte É porque batendo tubarão Para mim é só esporte É só esporte Mas você não é vencedor Eu quero a sua morte Hoje você sente dor Você é um aluno E eu sou professor Do que adianta ter os anéis E perder para o senhor Desgraçado, mano Cara, foi três e seguido O outro ano Ah, é beat clássico, né? É solo sagrado Por isso que eu Tiro a chuteira E também tiro a chinela Eu sou Epaminonda Curtindo a minha onda Quando pisa na minha grama O monstro que se revela Aquele cara que olha no olho E nunca está de brincadeira Você quer foar alto Quando você está no palco Você está dentro da casa E busca a sua pipa maneira Eu acho da hora Esse papo de Epaminonda Mais um bagulho bigão Vou te explicar Graças a Deus A sua casa é um monstro Tem gente que tem monstro Que está dentro do lar Aí é só você pegar Pode pá Mas sabe que minha rima aqui é plena Eu vou atravessar a fronteira Se eu quiser buscar minha pipa Porque eu empino com minha chilena Eu estou dentro do meu lar Eu devo ser um monstro Que habita lá Por isso ninguém vai me tirar Essa grana Esse carro Essa casa que eu comprei Eu já estou louco É para quitar Por isso que tem vários sentidos Todos estão sentindo Todos seus ouvidos É claro que existe um monstro do lar Um monstro que adora o lar Mas o monstro que eu sou É de outro sentido Mas o monstro que eu falei Não é questão de bens Por isso que eu estou na linha É questão daquele que chega embriagado Bate na mulher e ainda fala Bate porque é minha Você entendeu porque eu sou sagaz? Você entendeu porque eu falei Que o monstro está dentro da casa? Não um monstro que tem conquistado os materiais É por isso que minha mãe Vai ser uma preta de quebrada Não é privada Ela vai ser uma mulher Que não vai ser taxada de coitada Nenhuma mulher que é enxergada com empregada Nenhuma mulher que não está valendo nada Por isso que eu aprendi com rima improvisada Que a propriedade é particular Mas a liberdade que nós buscamos ainda é privada Era quarto round isso aí Se dá uma chance para um décimo Hoje você vai aprender que o Coringão adora Quando decidir o jogo lá nos acréscimos 3, 2, 1 Mas é acréscimo por ser péssimo e é no péssimo como eu já tinha dito Então não tem acréscimo, eu acrescento o que? É pancada, é questão de instinto, sim Você quer falar que nos acréscimos você decide Até porque, meu mano, eu trito no improviso Antes de chegar nos acréscimos tem 90 minutos pra mostrar quem é decisivo Os 90 se passaram e eu te pergunto o que você vai fazer Se você vai ficar na minha frente como um bom oponente Se vai olhar no olho e retroceder Eu quero saber o que você vai fazer Porque sinceramente você não vai me bater Você tem um instinto, mas seu instinto é de dar pancada O meu instinto é de sobreviver É por isso que eu não consigo compreender Se eu tiver o instinto de bater Esse é o resultado, o instinto é sobreviver Quem sobrevive morrendo, quem sobrevive apanhando Fala isso pra mim, meu mano, porque eu não consigo me entender Todo dia sem esconder isso na batalha Tem que bater porque é matar ou morrer É matar ou morrer Mas nem sempre matar quer dizer que você vai bater Às vezes você tem que aprender a morrer Pra no fim das contas você aprender a sobreviver Você tem que fazer de morto na hora certa Infelizmente você perdeu seu limite Você se fez de morto na hora errada É por isso que na vida real eu matei o grafite Matou o grafite se você pensa, meu mano É por isso que eu sou ligeiro Não me fiz de morto, eu parecia morto Eu tava morto no ponto de vista de um coveiro Muito foda É por isso que é só um ponto de vista, meu mano Eu não tô morto, eu tô mais vivo do que nunca eu Vou me colocar no lugar do coveiro Aquele cara de sassola Eu pensei que você tava morto, tava vivo E voltou pra terra só pra sentir o gosto da minha sala Esse negócio também é absurdo Então chama os moleque pra vencer a diretoria O moleque já venceu a diretoria Nessa aí você se atrasou, pagou de quinto vigia Ou seja, você não tem prova de vida Entrei na sua agência e você tava enxergando a saída Nada a ver Por isso que agora eu já vi te responder Você falou que entrou na minha agência Que eu procurei a saída Junto sua poupança, não conta da minha vida Isso foi incoerente Afinal, juntar poupança não é um papo resistente Independente se é banqueiro ou seu demente Prendo seu pescoço usando minha conta corrente A sua conta corrente Sobre o assunto só que eu sou coerente Dane-se a sua conta corrente Em vez de transferir um pix, vê se transfere pra minha mente Pra quê? Vou transferir pra sua mente Se das suas ideias você mesmo é residente Ou seja, da minha você esquece Cancela o seu pix que eu mandei Cancelar o seu CP Cancelou, pode crer Que vai morrer no trap para o Major RG Foda Você só conta de banco, na hora Porque quando você chega na final É pela chave aleatória Você não é o Major Isso é a qualidade E eu vou mostrar E você é a verdade Você não é o Major Se escondeu no personagem Nem seu documento tem a sua identidade Muito foda Big Mike Cara, o que dizer desse maluco, mano? Primeiramente, muito foda O cara é lendário O cara é simplesmente o maior da história de São Paulo O maior da história de São Paulo Inegável Muita gente não enxerga isso ainda Porque É uma coisa que ainda está próxima Acho que só depois Quando o cara para Se afasta As pessoas enxergam isso As pessoas Elas gostam de colocar no patamar de lenda De Imortalizados Aqueles que já abandonaram O Salvador, por exemplo É um cara que era muito bom Quando rimava Ele não colocava no patamar de lenda Só falavam que ele era muito bom Tipo, o melhor MC Daquele ano Igual, por exemplo Falam do Guri Do Prado Do Barreto Do Big Mike Né? Mas só depois que o cara parou de rimar Né? Já estava em outro foco Aí todo mundo Não, lenda, lenda É sempre assim Com outros também foi assim Então com o Big Mike Eu acho que as pessoas ainda não colocam Né? Quando eu falo as pessoas O público geral De internet Porque a rua eu já considero Não coloca Porque ele ainda cola em batalha E ainda vai colar um tempo ainda Porque ele tem contrato com a FMS Então consequentemente Ele vai ter que batalhar Não acho que ele vai batalhar Que nem ele está batalhando esse ano Muitas vezes Até porque é uma rotina cansativa E ele também fez isso Com o foco de ganhar o Nacional Mas creio que ele vai batalhar Em uma frequência mais reduzida Para manter ali o nível Nos contratos da FMS Mas cara O Big Mike é o maior da história de São Paulo Máximo respeito A gente tem ali o Emicida Lá no começo Que óbvio Tem uma influência gigantesca Mas era uma outra época A gente tem outros caras Como por exemplo O Coel O Cauã Enfim Mas o Big Mike É o maior da história de São Paulo Depois de tudo que ele fez Tá ligado Não tem como Não tem como Pra mim ele é o melhor MC Que a gente tem no Brasil Atualmente Mas da história de São Paulo Ele é o maior Ele se tornou o maior Porque ele trouxe o título Ele trouxe a coisa Que ninguém conseguiu trazer Ah mas o cara ganhou Liga Liga era outra competição Que era uma competição A maior da época Mas é diferente É que nem você contar O Mundial do Palmeiras Entendeu E não só por isso Ele não ganhou Só o Nacional Ele ganhou tudo Ganhou o contrato da FMS Ganhou todos os eventos Grandes Mar de Monstros Ganhou A aldeia de De trio Todas as batalhas De São Paulo O cara É o terceiro maior campeão Da aldeia O cara simplesmente ganhou Tudo que dava pra ganhar Batalha fora do estado Sem falar que O cara é uma máquina Ele simplesmente Tem resposta pra tudo Tá falando do Guri ontem Outros MCs também Mas o Big Mike Ele é um bagulho Que eu não consigo entender Tá ligado É a primeira vez Eu lembro até hoje Quando eu vi ele rimando Na minha vida Tava na batalha do Butantan Acho que foi a primeira Aparição dele em São Paulo Tá ligado Quem organizava Era a Rastinha Que hoje é a organizadora Da Norte E o Apolo Que ainda tava no começo Da carreira como MC Tinha acabado de conhecer ele Tipo duas semanas antes Mas tudo lá Mais uma outra rapaziada Que não cola mais É do lado Que o cara chama Big Mike Todo introvertido Com o bonezinho Chegou lá Amassou todo mundo Falei que porra esse maluco Passou um tempo Foi lá na aldeia Amassou o Moita Depois foi indo E quando a gente viu O cara ganhou o estadual E aí tá onde tá agora Passou todas as decisões Aí ó Ganhou o nacional Então assim É absurdo É absurdo Eu não escondo de ninguém Que eu sou fã do cara Mas independente de ser fã ou não Pra mim ninguém Tem o raciocínio mais rápido Que o dele em batalha de rima Ele tem simplesmente Resposta pra tudo Que você fala Você vê uns caras Como Tubarão Grafite Dopré Guri Barreto Prado JP Que também são absurdos Mas que em determinados momentos Você vê as vezes Falhando em alguma coisa Que não Permita com que eles Cheguem em uma competição E ganhe o nacional Por exemplo Porque é normal Big Mike A gente vê pouco isso Quando é pra ser decisivo Ele é Tá ligado Ele tem aquela frieza Que é necessária Pra ganhar Igual o Cesar Tinha Igual o próprio Orochi Teve E por aí vai Muitos outros Tá ligado Então assim Big Mike é lendário Falando do Ana Rosa Só no Ana Rosa Ele ganhou Ele tem acho que Tem sete Ana Rosas Eu acho Sete Young tem É Big Mike tem sete Ana Rosas E esse ano Ele ganhou Quatro Tipo Ele junto ao Renazinho São os únicos MCs do Ana Rosa Que ganharam o trio duplo individual Tá ligado É muito difícil ganhar o Big Mike E o Big Mike não vai muitas vezes no Ana Rosa As poucas vezes que ele vai Ele ganha Ou ele perde na final Ou na semia É muito raro ele ir perdendo na menor fase Acho que Uma vez aconteceu isso Tá ligado Então o Big Mike é muito bom E Trouxe esse compilete também Porque a gente não sabe Se ele vai voltar a colar no Ana Rosa Como o ano que vem Ele vai estar com o contrato Existe uma limitação Talvez de onde ele possa colar Então acho que o primeiro MC Que merecia um compilete do Ana Rosa É o Big Mike Vão ter outros Que nem eu já disse Mas acho que o primeiro Que tinha que ter um compilete Era o Big Mike Por isso que eu resolvi Que ele tinha que ser o primeiro MC A ter um compilete do Ana Rosa De 2022 Mas é isso cara Pra mim é absurdo Algumas rimas aqui Vocês viram né Só algumas Tem muito mais No canal do Ana Rosa Essas aqui eu acho que são As que o pessoal gostou mais né Você pode ver que tem a batalha do Graffiti A do Tubarão quase inteira Durante o compilete Porque é absurdo Essas duas batalhas Mas tem muitas outras Enfim É muito absurdo O nível de De punchline Fatal Que o Big Mike produz Enfim Big Mike maior da história De São Paulo Pra muitos maior da história De todos aí Tá no patamar de lenda já Infelizmente Só vai ser valorizado Quando parar de vez Porque as pessoas fazem isso Enquanto você tá ainda atual Você não é valorizado Quando você para Aí você é valorizado O cara é lendário Ganhou tudo É inquestionável O que ele fez Ele ganhou o primeiro nacional Com todos os estados presentes Porque no ano passado Não teve Ele ganhou o nacional Numa final paulista Junto com o Yongui Ele pegou uma chave Impossível Se você ver a chave dele Do nacional Uma chave impossível Fez um estadual perfeito Fez um regional perfeito O cara simplesmente Passou o carro Em todo mundo Eu vi a classificatória dele Para o regional Na batalha da fábrica Amassou todo mundo De 2 a 0 E ganhou a vaga Para o regional E já tá nesse corre aí Desde 2018 Quando ele ganhou o estadual Então assim Big Mike A lenda Simplesmente isso Salve o Big Mike Salve o Ana Rosa Inclusive sobra o Ana Rosa Quem tá perguntando O Ana Rosa volta Na segunda quinzena de janeiro Fechou? Mas é isso gente Fica aí com o segundo vídeo do dia Primeiro vídeo do Ana Rosa De compilation de 2022 Vão ter outros ainda Comenta aí qual é o outro MC Do Ana Rosa Que merece o próximo compilation Que a gente vai ver Fechou? Tem mais um vídeo ainda Tamo junto Satisfação E nós